Os dias que eu sou filmado, eu me sinto mais famoso, cara, do que eu realmente sou. Me deixa bonito nessa filmagem aí, Ricardo. Claro. E aí? Destrufou já? Já. Porra, mano, até porra. É bom, cara. Beleza, né? Tranquilo. Bonito. Eu quero ficar um velho assim, cara. Sarado. Eu te acompanho aqui direto, cara. Porra, eu te acompanho sempre. Antes de tu ser famoso, eu já acompanhava. Quando o Verdun veio pra cá, né? Que começou a postar e eu, caraca, cadê minha maçã? Só lembra que o bicho tá na Tailândia? Tu lembra que a gente se fazia do Mestre Peu já? Sim, porra. Apanhei pra caralho. Ah, é? O bicho vieram em dois, porra. Vinha um de frente e tinha um atrás. Tinha que chutar aqui, chutar ali. Era o único jeito de bater nele. Você tinha botado dois contra um, porque quando era... Lembra? De azul escuro também fizemos. Aham, é verdade. Apanhei, mano. Meu Deus do céu. Rapaz, cara. Mentira. Tu há quanto tempo na luta? Desde... 22 anos. Porque eu comecei com 20, eu tô com 43 agora. Comecei em 2000... Em 2001. Ah, tu começou só em 2001? É, eu comecei tarde. Ah, não. Comecei com 21. Vai ter que... Começou a treinar ali em 2003, né? Isso, é. Foi isso aí. Foi quando eu voltei do K1. O meu professor recebeu até o Boxing. A gente foi pra Box Time. Pô, então tu começou e já foi no tal... Cara... No ano que tu começou. É que o Juninho... Porque eu acho que o 2001 foi o... Ou foi 2000. Não, exatamente, cara. Olha só que loucura. Eu comecei a treinar. Meu primeiro treino eu amei, me apaixonei e tal. Comecei a treinar. Mas eu treinava. Eu gostava da arte marcial. Pô, poderia ser um bom praticante. Mesmo sendo grande. Mesmo não tendo muita flexibilidade. Mesmo sem saber dar uma cambalhota quando eu via nos filmes. Aham. Aí, pô, gostei. Cara, eu comecei e talvez por conta da minha carreira de basquete. Eu tinha jogado basquete na infância até os 20. Eu evolui rápido. Aí com oito meses de treino, cara. Faixa menos de branca ainda. O Juninho falou. Vamos marcar uma luta. Aí marcaram contra a faixa preta do Xterbox. E eu não tinha noção do perigo que eu tava entrando. Só que eu fui lá e nocauteei o cara. Aí depois disso, quando eu peguei a minha vermelha no exame da Xterbox. O Marcelão pegou a preta. Um atleta deles. Aí marcaram essa luta. Entrei eu, faixa vermelha. Um ano de treino. E o cara, faixa preta. Eu tava ganhando a luta. Só que ele me deu uma cotovelada. Abriu. Aí o juiz queria parar na hora. Mas eu falei. Não. Tô legal. Vamos embora. Tô ganhando a luta. Aí o Rudimar lá embaixo falou assim pro juiz. Ó. Dá mais um minutinho pra ele. Tipo. Sabiam que iam parar. Aí tentei nocautear. Não consegui. Aí foi por interrupção médica. Cara. E dali só pedreira bicho. Só uma pedreira em cima da outra. Era pouco evento. E quando tinha os pouco que tinham e os melhores. Eu não tinha experiência. Minha equipe era muito boa. Mas não tinha experiência. E a gente ia. E aceitava o que vinha. É. Porque não sabia né cara. Pra alguns amigos meus. Essa precipitação. Acabou a carreira deles. Uns se traumatizaram. Outros se lesionaram. Isso não é bom pro atleta. Eu fui. Porque eu sou louco. Era seleção natural né. Foi uma seleção natural. Só que poderia ter muito mais. Mais profissionalismo. Pra desenvolver mais atletas né. É como tu passa nas tuas aulas hoje. Com inteligência. Com ciência. Atrelado a prática. Isso faz o cara evoluir. Crescer. Com confiança. E não se machucar. Lutar com pessoas do mesmo nível. E quando tiver que lutar com o cara top. Ele vai estar condicionado. Preparado. Com a cabeça madura né. Todo mundo atendido. Então é. Mas foi isso né cara. A nossa geração é. Sobrou os fortes só. Se estamos aqui é porque passou um teste. Sobrevivemos. Exatamente. Bora. Olá. Tá de bom o Verdun? Eu percebi que o Verdun usa camisa. Porque tá com a barriguinha. O Verdun fica sem camisa. Porque tu tá bobinho. Lutador. Conhece o lutador né. Então se o cara. Se eu tivesse bem. Eu acho que já vinha sem camisa. Já vinha sem camisa. Já vinha sem camisa. Já vinha só de sunga. Falei cara. Nem na época que tava. Sempre com as camisas. Nunca usou a lag. É a genética dele né bicho. É. A ladenca. Tem sempre aquela bordinha. Eu sempre lutei com pochetinha. Eu comecei a ficar trancado. Só quando dieta brava no UFC. No 9-3 também eu ficava bem. É. Mas. Pra 8-4 eu tinha que. Tu bater 9-3 já é foda. Porra. E era o certo cara. Pro UFC. Eu cometi essa cagada de. De querer baixar o 9-4. Ficar muito tempo pra 8-4. Ó. Eu veio numa visita de meia meia. Pra fazer contigo ali. Meia meia ali ó. Ó o Vitinho ali ó. Varelinho. 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 Depois de 20 anos. Eu me encontro tratando com ele de novo velho. Varelinho. 20 anos mais ou menos né. É 20 anos. É. No mínimo uns 17, 18 anos. É. Tá ficando velho? Pra quem tá com barba branca. Hahaha. Vem. 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 Quando tu fizer esse teu estéreo, manda-me botar o teu pé aqui, daqui e lá, tenta só acompanhar pra fora aqui, vem Aquela mesma pegada, quando tu fizer aqui, eu fico longe da tua mão Se tu chutar vindo pra dentro, tem a mão ali da minha mão, tá? Vamo lá! Isso, moleque! Tá aí, respira um pouquinho É bom demais ser corrigido, sabe? Outro dia eu ouvi tu falando isso no podcast O importante é se manter a faixa branca em alguma coisa, né, velho? Ou se manter soldado em algum momento A cabeça é sempre aberta, né? O Muay Thai é uma modalidade simples, mas ela não é fácil Não São esses detalhes que fazem o cara ser gigante ou o cara ser um lutador mediano? Por exemplo, o que eu vejo do falha no Muay Thai, o boxe do Muay Thai é falha Se a gente agregar o conhecimento do boxe inglês pra dentro do Muay Thai, adaptando as suas levidas proporções Mais os ajustes de biomecânica no movimento O otovelo muito aberto pra socar Não, a gente... A gente aprende assim, ó É, é... Pra chutar, né? É... Quando tu for chutar o cara já tá morto O ocidental vai pra Tailândia e se dá bem quando? Na mão Difícilmente cara, o ocidental que vai pra Tailândia é pra se dar bem com chute Tá? Mas se dá bem com chute, a gente não vai A gente se dá bem no Muay Thai, aquele jogo agressivo que usa bastante mão, né? A quantidade de gente que eu vejo que não gira o pé no direto Eu falo, pô, não gira o pé no direto Ou estoura o joelho ou sai um golpe pela metade Ou sai um golpe pela metade Muito fraco É, golpe pela metade Tá bem, Nelinho? Não Ó, vem Não tô bem, mas tô feliz Isso, mas pisa Ó, ó Tá? Quero pisar na... Isso, pisa mesmo no chão Vem Ó, não pisou, viu? Pisa firme, vem Isso, guri Mais uma, vem Isso Viu que tu precisou sair de novo? É É Se tu já faz, porque eu vi que tava pela metade, deixa sair o resto É, agora olha só Não é que tu faz o teu step, faz o step Pode sair não Essa, essa Não, é, eu quero que tu me pressione O que que eu vou querer fazer? Vim contra Eu vou querer vim contra aí Tá? Tá? Sempre tu faz o step ali Pum Mantém a tua mão E o cara vai querer se sair Ele vai querer Porque ele tá ficando... Ou se ele ficar aqui ele vai tomar chute, cara Ou ele volta ou ele vai Tem que brigar de volta ali Eu tô ruim nessa distância Tu tá vindo Aqui E aqui Olha só Vamos então Aciona esse ombro Imagina que tu vai encurtar esse ombro com esse joelho aqui Vem, joga É, o cotovelo direto Pum Isso Joga aí mesmo Pum Isso, moleque Vem Isso Agora tu não vai voltar Pum 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 Aí, moleque Vem Pum Pum Aí, ó Pressão Isso Eu saio Não precisa tu sair, tá entendendo? Chegou aí, eu tenho que sair Tu vai ter que sair Eu tenho que sair Pum 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 Ó Pum 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 Tá? Vamos jogar aquele Muay Thai na frente É Essa merda dele Esse é o jogo que eu busco sempre trazer pros meus alunos O teu jogo Só que como a gente tá puxando o Tai Pad de Muay Thai Pum Eu quero tu agredindo pra frente Pum 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 Ai pra frente, vem Se embora, hein Jav, direto Pum Pum Isso, moleque Pum Pum Jav, Jav Pum 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 Isso, murinho Isso, vem vindo, vem agredindo. E nessa parada, controla, controla, controla. Tá bom? Eu gosto dessa base bem no meu pé da frente, no meio do teu. Aí, meu pé aponta lá no teu calcanhar. E o teu da frente aponta bem no meio do meu calcanhar. Se a gente luta daqui, principalmente quem luta contra a grepe, eu tenho muito poder de queda daqui. Mais que daqui. Isso tem uma perna. É. Daqui, tu que chuta de canhota forte, eu faço perna da frente. É. Eu conhecendo o teu jogo, eu quero matar a tua esquerda daqui. Eu tiro o poder dela daqui. Não o pé alinhado, meu pé no meio. Tá? Vem. Ó. Jab, jab. Direto. Vai. Isso, moleque. Ó o pé no meio. Ó o pé no meio. Ó o pé no meio. Não vai muito lá. Isso. Aí. Isso aí. Vem. Isso. Respeito. O time de encontro eu gosto. Mas tu aqui, ó. Tu dando jab em mim. Dá o jab em mim. Tu pá. Eu já não curto muito. Aham. Eu vou botar a minha mão fraca na tua mão forte. Certo. Mas às vezes, né? Às vezes eu acho legal tu fazer. Não pode é o tempo todo. Tu deixar o cara fazer o jab, tu pá. O cara vai fazer o jab, tu pá. O negócio é sempre ir pra lá, pra lá. E de repente quando tu ver que o jab não vai estar tão perigoso. Ou aquela mão, né? Porque... Sai pra cá e venha essa mão. É. Mas se tivesse segurança de vinho, eu acho de... De ir no corpo. De bater no corpo, voltar e depois recuperar. Pode até usar muito, né? Ele usa, né? É. Só que ele joga com o direto, não muito com o jab. Ele joga direto e faz isso, ó. Pau. Ele joga essa mão aqui pra te induzir. E não é que ele induz, ele... Ele busca esse... Ah, tá. Ele faz pra cá, né? É. Ele vai pros dois lados, mas ele quer ver, eu jogo direto caindo lá. Joga a mão lá no chão. Pau. Ele joga aí. Aí o que que ele busca? Ele quer usar essa mão. Aham. Aí quando ele... Pau. Ele sai batendo. Ele faz assim, né? É. Ele mantém muito. E com a mão é assim, né? Tu vê que é melhor fazer a carreira do Vanderano quando ele fez o trabalho com Luiz Pereira. Começou a fazer ele jogar mais reto. Aham. Tá? Então agora, Vitinho, tu vai usar um jab de mão de trás ali. Pau. Só pra botar a nariz vai fazer isso, ó. Pum. Pisando pra de trás. Tá? Pau. 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 Isso. Só que não perde contato. Ó. Eu gosto de ficar bem na zona aqui, ó. Pum. 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 Isso, moleque. Isso, moleque. Aí, jab, jab. Vai. Isso, moleque. Aí começa a conduzir ele pra baixo. Aí, tu viu que ele foi pra baixo? Tu conduz a mão pra sobrar um espacinho lá. Vem. Jab. Isso. Jab. Vai. Mas, ó. Eu quero. Isso aqui, bota a mão na guarda. Esse movimento aquele é importante que seja duro. Faz isso, ó. Tá? Joga muito. É só uma fina. Não, tu tem que bater de um ponto. Tu tá aqui, ó. Bater dele aquele shot, vai tomar o outro. Então vem. Aí, ó. Isso aí. É. E quando tiver ruim o meu cabelo, tu avisa. Tipo, arruma o cabelo. Agora tu vai fazer isso aqui. Ó. Tá? Poderia ser esse tum-tum embaixo. Poderia ser independente do cara entrar em queda. Pum. Independente, mas a chamada é no jab. Isso. Vambora, agora eu quero. Jab, chute. Junte. Ó, ó. Bate no chão. Isso. 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 Se tu cair na frente vai ser melhor. Viu como eu faço com mais base, ó lá? Ó. Bum, bum, bum. Se a base ele surfe, né? Ha, ha, ha. Tem que deixar o quadril aqui no chute. Quer ver, ó. Isso. Isso aí. Tá? Vem. Bum, bum, bum. Isso. Só que eu quero a tua cabeça aqui. A boca. Segurança ali. Vai. Vai. Aí, ó. Isso aí, moleque. Edu, o Vitinho hoje vai botar e vai puxar no manual dele. Qual vai ser o teu, Vitinho? É a idade, a aposentadoria. Qual vai ser? Pensando em mim mesmo, né? Na minha desculpa, né? Não trouxe o bucal. Tem vários. Não trouxe o bucal. Especi de passar o gel. Ei, tá aí uma coisa. Eu não sei se vai ter treino, spa, se ele é porrado. Não trago nada. Só o preditor de boca. O preditor eu trago. Para garantir a linha, né? O dia de regra é protetor. Aham. Mas sabe o que é isso? Esse é um muri criado numa época que... Isso. O nego saia até na balada de protetor do calo, velho. O nego saia na balada. O nego saia na balada. O nego acha que eu ia numa academia e o professor ia disponibilizar o tempo dele pra me corrigir e me dar dicas? Tô mesmo? Vem cá, filho. Eles usam o teu corpo. Vem. Tem um que tá precisando aqui treinar. Esparre-o. Vai lá. Só isso. Isso. Vitinho, posso dar um... Deve. Tá. Olha só. Olha lá. Eu quero que tu faça... Imagina que tu tá com a base flexionada já. Aham. Mas no momento que vai fazer o low kick eu quero que tu... Imagina o teu eixo esse e tu vai fazer agora o movimento pra baixo. Tá bom? Aham. Ó. Faz o low kick indo pra baixo. Aham. Não, 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 não. Eu quero... Olha, ó. Esse pé não se encontra com o eixo no chão. Então tu tá fazendo isso. Tu tá perdendo a inércia. A inércia o que é? O teu corpo livre no chão. Entendi. Então olha o que tu vai fazer. Acorda. Tu acelera ele. Um pé não se encontra com o outro no chão. Tá bom? Vai. Vai. Aproximando o pequeno. Fica daí e gira pra ele. Vai. Ó. Sai. Vai. Joga lá. Isso. Correu. Sai mais rápido. E fica muito mais forte. Vem direto pro chute ali. Vai. Isso. Força no chão. Vem. Isso, moleque. Não se chuta de novo. Tá? Vem. Nem isso aqui tá segurando. É muita gordura na perna. É muita inércia. É muita inércia. Muita massa. Se tu faz isso, tu perdeu a lei da gravidade total. Tá entendendo? Não, total. É igual bater um tiro em metro. É incrível como... Se eu faço esse movimento aqui, eu tipo, tô travado, tô lento. Eu peço porra. Tem que dar mil chutes agora. Fazendo dessa maneira aqui. É igual o step. Quer ver? Pode ser um luto. Faz um step chute ali. Agora deixa eu te dar um toque. Vai, vai. Agora, tu vai fazer isso aqui. Tá? Tu vai bater no chão, trocando em baixo. Vai fazer isso, ó. Imagina a pliometria. Faz um toque no chão. Tu vai aproveitar a pliometria. Tá entendendo? Vai fazer isso aqui, ó. Ó. Vem, acelerar. Vai. Ó. Tá. Bate no chão lá. Isso, moleque. Vem. Isso. E a gente tá usando a pliometria. Se eu faço o step... Não, não tô usando força nenhuma. A energia toda vai rolar. É. Não vai vir em meta, não. Eu quero que tu faça isso agressivo. Então, ele tem que ser um... Tá entendendo? É assim que o step deve ser visto. Se for mais lento é troca de base. Pois é. Então, eu quero aumentar o quê? O poder. Então, tá. Joga pra lá e vem. Aí, ó. Já tá muito mais pronto pra aguentar. Isso, guri. Ae. Vem. Isso. E daí, tipo, aqui ataque. Ó. Aí, onde entra a questão do alinhamento. Posição. Aí troca. Troca lá. O teu pé de trás tá por fora do meu. Tá vendo? Se tu fizer o step agora, faz e eu troca de base. Ó. Ó lá. Tá aqui. Já tá lá. Agora, volta lá. Faz o step. Olha lá. Eu tô com o teu pé de trás. Tá entendendo? Então, o alinhamento no momento de todo o golpe é fundamental pra retornar. Aonde tu quer. Aonde tu vai se posicionar pro próximo movimento. Ei. Vou te falar uma coisa. São poucos os treinadores que fazem isso. Poucos. Poucos. Pouquíssimos, né? Todos sabem. Vai. Direto o step shooter. É. Todo atleta vai treinar em casa sozinho com um saco de pancada fazendo isso. É. Mas ele se disciplinar a manter a postura a um passo pro lado, um passo pra dentro, um passo pra fora, que o professor vê e puxa isso constantemente até ficar na... É o diferencial. É. É isso que eu digo. Por isso que eu falo. Treinamento consciente. Se você trabalha com fundamento e vai trabalhando com consciência, é maluco. Eu tive um professor na Chinogueira, o Maitai, o Vanderval Verde. Ele veio pro Taekwondo. Ele sabe aonde ir. Exato. Então eu fumo caralho. E são esportes olímpicos que trazem uma... Trazem uma... Um refino técnico. Refino técnico. Os detalhes fazem a diferença total. Isso pra uma olimpíada, pra treinar pra uma olimpíada, isso faz diferença. Porra. Então todo dia ele faz as folinhas dele lá. É. É. Não dá um chute. Só as folinhas. Só as folinhas. Só as folinhas. Existe um nível de atleta. Existe um nível de atleta. Vamos falar dos profissionais. Existe um nível de atleta profissional e existe um nível de atleta profissional. Mesma coisa dos professores de hoje. Tem um nível de professor e tem um nível de professor. E muito do que tu passa é treinamento descoitivo. Sim. O cara fica pronto pra luta. Mesmo que ele não vá lutar. Sim, sim. Mas ele pega todos os fundamentos. Ele pega o fundamento técnico. O cara que vê uma análise tua de luta. Ah, meu irmão. Quebra tanto esse cara. Esse cara vai me ensinar a ver a luta. Saca? Vamos chegar aqui. Chuta, Victor. Porra, tá bom pra caramba. Porra, tá bom pra caramba. Porra, tá chutando. Mata no gás. Um round. Eu saio. Sai morto. Um rápido. E o outro fio cadenciado. Vem. Isso. Vem. Isso, moleque. Rápido. Vem. Só que eu quero agora apontar esse direto aqui pra mim. Dá o direto aqui pra mim. Agora eu quero que tu pure e põe ele no chão pra frente um pouquinho. Ó, dando um salto aqui, ó. Vem. A gente faz isso aí. Tá. Ó. Isso aí, moleque. Vai. Isso. Mas levanta um pouquinho o cotovelo pra arrancar lá. Isso. Tá fazendo Gil ainda. Tá treinando Gil. Ele, tô, tô. Ele, tá. Não vi mais. Eu tô mais comercial, né? Comercial. Eu gostei dessa... Pô, a pessoa que treina comercial. É. Não, assim ó. Tá treinando, Pablo? Tô, tô. Mas só comercial. Só comercial, né? Ele faz uma foto pra postar. É, isso. É. No marketing, pô. É o lutador do Facebook, tá ligado? Eu sou lutador. Tem vários. Tem vários. O cara vai na terça-feira, no treino mais fácil, daí ele tira dez fotos. Ele pode estar uma por dia. Quando acabar as fotos, ele volta pro treino. Traz duas camisas. Aham. Mas é... Antes ele chega com uma. Feijou a foto. Lógico. Treino. Daí vai embora com o outro. É, olha. Agora o que? Vai trazer um pêndulo. Esse pé, o lugar dele. Um pêndulo. Ó. Um. Tá. Ó. Ó. Aí ó. Aí ó. E aí a foto. Só tendo que você girar tanto. Mas a gente já utilizou o quadril pra sair. Entendeu? Ó aí ó. Utilizou o quadril. Perfeito. Saiu. Ó. Isso aí. Vamos lá. Isso, moleque. É uma coisa que eu quero adquirir. Maior atleticidade. Pra envelhecer bem. Mas cara, por exemplo. Eu como maitai peso pesado, eu sempre busquei economizar energia. Sim. Então eu faço sempre um passo de cada vez. O que é mais fácil. Isso aqui é mais difícil pra mim. Porque peso pesado. É menos alívio. É uma fração de segundo que meu corpo tá todo no ar. Aham. Adaptou. Esse aqui é a mesma coisa. É uma fração de segundo que tá. E o corpo no ar. E isso me demanda... Sim. Esplosão. Esplosão. Saca? Sim. Eu sempre fui. Adaptar, né? É. E isso me prejudicou no MMA. Porque o MMA precisa. Tem que deslocar. É. O MMA precisa dessa. Dessa velocidade, dessa explosão, né? Pode crer. É o que eu falo pra galera. De tarisco. Se ele não tem essa adaptação, só vai estragar, né? Vira brigador, né? Vira brigador, né? Só vai estragar porque vai plantar meu atleta. Eu não tenho meus atletas plantados. Eu tenho meus atletas inteligentes, caminhando. Eu tô sempre o exemplo... E caminhar não significa... Não, não. Não vai fugir. É aqui, ó. É. Saber controlar a distância. Ser caça sem ser pego, né? Se inscreva no canal, cara. Do Professor Rangel. Só técnica e nada. Vocês viram aqui um pouquinho eu treinando. Alta qualidade, alto nível. Se inscreve no meu canal também, Vitor Miranda. Onde eu faço as prévias das lutas. E como é que tu vai começar a fazer prévias? Primeiro eu vou curtir. E o Rangel é um cara extremamente estudado da luta. Traz a ciência pra complementar a parte prática. E ele tem análises sinistras também. Só que ele não tá fazendo ainda. Logo, logo, logo. Vai começar a fazer. Meu irmão, prazer de ter aqui. Obrigado, meu irmão. Galera, foi meu parceiro de treino há uns anos atrás. Quase 20. E depois você vai ter carreira brilhante. A barba branca não me esconde, né cara? Que delícia, nossa. Ele passa vela e toma. Ele passa vela e toma. Ainda não. Eu tô deixando natural. Valeu, mano. Obrigado. Obrigado.